Olá, meus amores! Tudo bem, meninas? Hoje eu trago pra vocês, como vocês viram aí no título do vídeo, né? Produtos acabados, gente! Mais um vídeo aí de produtos acabados, que eu amo, gente, gravar esse tipo de vídeo. É um dos vídeos, assim, também que eu mais gosto de gravar aqui no canal, porque eu dou, né, gente, a minha opinião aqui sincera, se eu gostei ou não do produto. Mas é muito difícil, gente, eu reprovar alguns produtos desses aqui, porque todos são reposição e são produtos que eu já uso há muito tempo. E eu amo, amo muito, gente! Tem aqui algumas novidades também, tá? Que eu testei, gostei e vim contar pra vocês. Então, vamos lá, gente! Eu vou começar a mostrar, meus amores, esse shampoo, o Dream Shampoo, né, da Lula. Super cheiroso! Gente, maravilhoso esse shampoo! Eu amei, gente, amei! Que pena que ele vem pouquinho. Sim! Ele vem 250ml de shampoo, e é um pouquinho shampoo, né, tá dizendo super hidratante. Ele vem falando que é pra cabelos danificados, rico em aloe vera, é vegano, é hipoalergênico, dermatologicamente testado, uso diário, né, vegano, quality free. Então, assim, né, gente, a linha da Lula é maravilhosa, gente! É uns produtos, assim, que meu cabelo ama, eu não sei o que que acontece. Meu cabelo sempre se deu super bem com os produtos da Lula, então eu não abro mão, gente, de comprar os produtos da Lula. Eu acho que a maioria dos produtos do meu banheiro pra cabelo, né, pro meu uso, é da Lula. Os que tem lá, né, o resto que tem lá, que não é meu, que é do meu filho, da minha filha, que eles usam, é de outras marcas. Mas eu mesmo sou fã de carteirinha da Lula, gente, eu não abro mão, tá? Então eu sou suspeita de falar, porque tudo que eu teste dessa marca eu amo. Então esse aqui foi um shampoo, né, gente, que eu testei e amei. Testei junto com a máscara, a máscara ainda tá lá no banheiro, que o pote é de 450, então vem bastante máscara. E eu vou tá comprando, gente, com certeza, esse shampoo aqui, com certeza absoluta, vai ser, né, um dos meus shampoos que vai entrar pra minha rotina de cabelo. Amei, e sem contar que ele é muito cheiroso, tá? O próximo shampoo também, gente, é da onde? Da Lula, né, gente, que é esse daqui, que é meu cacho, minha vida. Eu acho que já é meu décimo potinho desse shampoo, que eu também não abro mão dele, eu amo demais, gente. Só que eu acho, gente, que meu cabelo tá acostumando com esse shampoo aqui, tá? Ele é muito cheiroso, eu gosto porque, gente, ele além de ser um shampoo maravilhoso, ele vem o dobro do outro, né? Ele vem 500ml de shampoo, e é a mesma coisa, gente. E por legenda, já dermatologicamente, uso diário, vegano, né? É um shampoo muito bom, é um shampoo hidratante, aquele é super hidratante, e esse é hidratante. Então, gente, eu intercalo esse, né, com aquele e com o outro meu que eu tenho, que é o Mortisub da Sólido. Que eu não abro mão daquele shampoo também, que é outro que eu descobri, que assim, eu sou apaixonada. Então, acabou, vou tá repondo, gente, com certeza, porque é um shampoo que dá super certo no meu cabelo, né? O próximo também, gente, é o joguinho, que é esse creme de pentear. Eu nunca testei, né, o condicionador, nem o gel. Tô pra testar, gente, eu tenho que comprar, mas eu sempre esqueço de comprar. Esse daqui vem 500g também. Esse aqui é o creme de pentear, e eu também não sei se é meu décimo, porque toda vez que eu compro shampoo, eu compro esse. Então, é um produto, assim, que eu amo demais. Meu cabelo dá super certo com esse creme de pentear aqui. Amo demais, e com certeza vou repor, né? O próximo, gente, também é da Lola, que é esse daqui também. Não sei se já é meu quinto potinho desse aqui. Esse aqui é o de hidratação de banana. Ele é pra cabelos opacos, ressecado e sem vida. É de banana, aloe vera, manteiga vegetal, né, gente? É uma manteiga gui pro cabelo. É um kit, tem o de abacaxi, tem o de mamão. Todos eu amo, todos eu sempre quero comprar, mas é um produtinho, assim, bem caro. Então, eu não compro sempre. Eu sempre dou preferência mais pra esse aqui de banana, porque ele é maravilhoso, gente. Eu fico com cheiro de banana no cabelo, cheirinho de açúcar, sabe? Um cheirinho doce, muito bom. Todo mundo fica perguntando. Mãe, cabelo cheiroso. Meu marido também, todo mundo gosta, gente, quando eu uso esse produto aqui. E eu vou repor, com certeza, gente. São todos os produtos da Lola, eu sempre tô repondo. Mas tem alguns reprovadozinhos, gente, da Lola, que eu tô usando, tô testando e vou trazer pra mostrar pra vocês também, tá? No próximo vídeo. E o próximo, gente, de cabelo, é essa geleia, né, gente? Esse gel aqui, maravilhoso, que eu comprei de um litro. Eu comprei madureira, gente, já tem muito tempo, antes da pandemia. Acho que foi em fevereiro que eu comprei. Eu gravei o vídeo aqui em março, pra vocês, no começo de março, mostrando. Mas eu comprei ele em fevereiro. E assim, gente, eu amo essa geleia aqui. Meu cabelo fica muito lindo com ele. Gosto muito pra fazer o DFT, tá, gente? Eu não gosto no dia que eu lavo o cabelo, não. Eu gosto no segundo dia, no terceiro dia, que eu dou uma revitalizada. Eu uso esse aqui e meu cabelo fica muito bom. Misturo com creme, não puro, tá? Misturado com creme. Então, a geleia, assim, que eu testei essa de babosa e deu super certo no meu cabelo. Vou tá repondo, com certeza. Eu já repus, tá? Só que eu comprei o pote pequenininho. Tá lá no banheiro. Eu não comprei grande, comprei pequeno. O próximo, gente, foi esse shampoo aqui. Limpeza profunda. Que eu usei, mas confesso pra vocês que não é meu. É da minha filha, ela que usou. Mas eu andei usando, mas eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês, né? Que acabou. Que foi o shampoo de limpeza profunda. E esse aqui, o condicionador liso, extremo. É... Instantaneamente. E eu já usei também, usei ele umas três, quatro vezes. Gostei, gente. Meu cabelo desmanchou, tá? Virou uma manteiga com ele, esse condicionador aqui. Lavei com shampoo, né? De limpeza profunda, pra dar uma limpada. E cheguei a usar também esse condicionador e o shampoo, algumas vezes. Então, assim, super recomendo, tá? Pra quem tem cabelo liso aí, vai tá gostando. Quem tem cabelo enrolado também, gente. Eu usei e gostei. Super aprovado. O próximo, meus amores, foi o desodorante Douve. Amo esse cheirinho. Da tinha um restinho aqui. Amo esse cheirinho da Douve, gente. É maravilhoso esse desodorante de pepino. Amo, amo, amo. Já repus, já tenho outro. O próximo foi esse aqui, da Pamolive. Que é o de pitaya. Confesso pra vocês, gente, que eu acho que eu não vou jogar esse vidrinho fora. Porque todo ano, no verão, eles lançam um refil. De vez em quando, eu acho no mercado refil. Aí eu vou e coloco aqui dentro. Agora que eu lembrei, eu nem vou jogar esse pote fora. Amo também já o meu terceiro, o meu quarto, né? Desse daqui de pitaya. E eu gosto muito. Deixa uma sensação bem aveludada na pele. Amo esse daqui de pitaya. O cheirinho é maravilhoso. Gosto muito e vou guardar o pote. Próximo, meus amores, foi esse daqui. É o Cuide-se Bem, da Boticário, tá? Que eu comprei. Eu guardo essa embalagem aqui, porque ele tem refil. E tem o pumpzinho aqui. Eu comprei, acho que foi de... Gente, isso aqui é flor de maçã, mas eu comprei um outro. Não sei se foi de morango. Acho que foi de blueberry. Que é morango, né, gente? Pra outro, pra pôr aqui. Não vou estar jogando também a embalagem de fora. Eu tenho a embalagemzinha que eu vou guardar, né, gente? Vamos reciclar aí. O planeta agradece. Vou guardar esse. O próximo, gente, também. Vou começar a mostrar aqui pra vocês que foi o da Nivea. Vou começar a mostrar aqui Nivea, que tem bastante coisa da Nivea. Foi esse produto aqui, ó, da Latinha. Eu amei esse produto, gente. Usei muito, muito. Porque a minha pele ficou muito seca, como eu já falei pra vocês no vídeo de comprinha. Então, eu usava ele misturado com óleo, tá? Pra passar na minha pele. Minha pele ficou super lisa, porque ele é muito consistente. Então, eu botava um pouquinho dele e um pouquinho de óleo da Nivea corporal que eu tenho. Já mostrei em vídeo de comprinha pra vocês. Misturava pra passar nas minhas pernas, gente. A perna ficou uma seda. Muito, muito bom. Sem contar, gente, que é cheiroso. Fui comprar outro, mas não comprei, porque eu achei super caro. R$35,00 uma latinha dessa. Então, como eu comprei fora, achei super barato lá. Eu falei, vou esperar meu marido viajar ou viajar quando voltar as coisas. Eu vou fazer um estoquezinho dessa latinha, que é muito barato lá fora. Eu compro por R$2,00 essa latinha, que não dá nem R$15,00. Achei aqui por R$35,00. Então, acabei não comprando. Vou deixar pra comprar, né? Quando as coisas poderem viajar, voltar ao normal, eu compro. Aí, acabei com essa pequenininha aqui também, que eu tinha pra andar na bolsa, né? Pra passar na mão, no cotovelo, assim, na rua. Acabei usando também, porque eu gostei muito. Então, acabei aí, gente. E amei, super recomendo esse produto, gente. Não conhecia, não tinha costume de usar. Porque eu vejo outros usando muito na pele, porque tem pele seca. Eu nunca usei no corpo. Gente, usei, testei, que eu vi um vídeo, a menina passando no corpo, mas sem óleo. E eu resolvi misturar com óleo. E, assim, deu super certo. Deu match perfeito. Amei. Próximo, gente, da Nivea, foi esse creme aqui. O Soft. Que esse daqui, né, gente, é pro rosto. Não tem mais nada. A fundo é branco, não dá pra vocês verem direito. Acabou. O potão de 200ml. Eu comprei a miniatura, o pequenininho. E comprei o nutritivo, pra experimentar o nutritivo. E esse aqui, gente, eu já tenho o pequenininho. Como eu falei pra vocês, gosto bastante. Mas não pretendo comprar potão grande, porque tem vários aí. Tem o nutritivo, tem o noturno, tem não sei o que. Eu quero testar outros, tá? Não quero esse mais. O próximo, gente, da Nivea também. Tem um restinho ainda. É esse aqui, o Bye Bye Celulite. Que eu sempre mostro aqui em vídeo pra vocês. Tem um restinho. Eu vou tá passando depois que eu tomar banho. Que eu terminar aqui de gravar. Então, eu já quis incluir aqui já no vídeo. Pra jogar a embalagem fora. Não ficar guardando só ela. E esse creme aqui é Bye Bye Celulite Firmador. Eu já usei vários tubinhos desse aqui. Principalmente quando eu tô malhando, gente. Isso aqui dá um resultado incrível, incrível. Gente, eu acho que todos os produtos da Nivea dão um resultado muito bom na minha pele. Eu não tenho o que reclamar da Nivea, tá, gente? Gente, é uma marca aí que tudo que eu testo, eu gosto. Tudo. Tudo deles que eu já testei, eu amei. Sou suspeita de falar. O próximo, gente, foi esse produtinho aqui pro pé. Que é do Dr. Shaw. Eu já mostrei em vídeo. Comprei há muito tempo que eu comprei. Ele vem em 60 gramas. Gente, isso aqui, ele restaura o pé, tá? Se vocês forem em algum podólogo. Algum lugar que vendem isso aqui. Se vocês têm o pé rachado. O pé grosso. O calcanhar grosso. Gente, compre isso aqui que vocês vão tá amando. Três dias, gente. O pé tá uma seda. Então, eu tava com o pé muito grosso. Meu calcanhar de tanto usar rasteirinha. Agora, gente, meu pé tá lisinho. Eu amo. Eu não usei ele direto. Eu uso ele de vez em quando, né? Eu já tenho esse produto aqui uns dois anos. Então, agora ele acabou. Eu sempre tava usando ele no meu pé. Quando eu tava com o pé rachado. Quando eu tava com o pé ressecado. O pé mais grosso, né? Então, assim, super recomendo, gente. Isso aqui é maravilhoso. Esse negócio aqui é o anti... Gente, tá tudo em francês, né? Porque eu comprei numa viagem. Tá dizendo que é pra pé seco. Pé seco, ressecado, rachado. Foi o que o meu marido leu e eu entendi no dia que eu comprei no mercado. O próximo, gente, foi esse refil aqui. Eu tinha três, gente. Eu esqueci, joguei fora. Três, não. Eu tinha mais um e o outro tá guardado. Ainda tem. Que é esse Protex aqui que eu ponho, né? No refilzinho. Pra lavar a mão, né, gente? E é maravilhoso esse produto aqui pra lavar a mão. Gosto muito. Aqui vem 500ml e eu paguei 10 reais nesse produto aqui no mercado mundial. Fica a dica, porque eu olhei em outros mercados. Era 15 reais o mesmo produto. 15,90. Eu paguei 10 reais no mundial. Então, eu acho que vale a pena a gente comprar no mundial, né? O próximo, meus amores, foi esse disquinho de algodão aqui. Meu último, gente. Eu comprei também numa viagem. Eu comprei um saco com vários. Na Cora vem 40, só que é um disco bem grande. Um só, gente. Eu tiro a minha maquiagem inteira desse algodãozinho aqui. Acabou. O próximo foi esse aqui que vem, né? Acho que é. Vem com 140, mas é pequenininho, gente. Eu uso uns seis desse aqui, sete, pra tirar minha maquiagem. Enquanto daquele, eu uso um só. Mas, como eu comprei, né? Eu tenho alguns desses aqui. Eu tenho que terminar de usar, né, gente? Pra poder comprar o grandão. Agora, sempre quando eu for viajar, que eu vejo, né? Na promoção. Vocês sempre tem promoção, gente. Isso é muito baratinho lá fora. Vou comprar do grande, tá? O próximo, meus amores, foi esse serum aqui, da Max Love. Na verdade, gente, o meu quebrou, tá? A tampinha aqui quebrou. Então, ele deu meio que uma ressecada, tá? Ele ficou assim, meio que aberto, não fechava direito. Então, eu tinha que deixar ele em pé. Ele deu meio que uma ressecada. Então, assim, eu usei a metade quase dele. Usei mais por aqui, ó. Tinha um restinho. Eu acabei jogando o resto fora, porque tava meio seco aqui dentro. Tava meio aberto, né? Evaporando. Então, eu não finalizei, não. Mas eu usei bastante dele, gente. Eu gostei. Eu tenho o da noite. Não, esse aqui é o da noite. Eu tenho o do dia. O do dia tá lacradinho, eu tô usando. Esse aqui é o da noite. O próximo, gente, foi esse mineral 89, ó. Acabou. Gente, esse aqui é maravilhoso. Minha pele bebia esse aqui. Minha pele amou esse produto, gente. Agora, eu vi que tem, né? Pra área dos olhos também. E saiu o serum, né? Eu vi que saiu o serum. Só que eu tô esperando aí, né, gente? Viajar pra comprar lá fora. Como vocês sabem, lá fora é mais barato. Então, assim, eu tô com uma lista imensa de produtinhos de skincare. Só que aqui eu não tenho coragem de comprar. Então, quando meu marido viajar ou vir de lá pra cá, eu tô com uma listinha pra dar pra ele. Ou se eu for, né? Não sei. Só Deus é que sabe. Tá tudo nas mãos de Deus aí. Eu creio, tenho fé que vai dar tudo certo. Vai melhorar esse negócio da pandemia. A gente vai estar podendo viajar em breve. Aí eu vou estar comprando meus produtinhos, gente, de skincare. Eu tô sem bastante coisa de skincare. Então, eu tô usando o que eu tenho também pra acabar, né? Pra me poder, numa próxima oportunidade aí no futuro, tá repondo meus produtinhos de pele. O próximo, gente, também que é maravilhoso. Que eu já até andei pesquisando esse produto aqui. Eu achei na Sephora lá fora. Na minha próxima viagem. Também tá na minha listinha, gente. É esse produto coreano aqui, gente. O que que é isso? Ô, gente, acho que foi o melhor hidratante que eu já usei em toda a minha vida. Foi esse potinho aqui, gente. 20 ml de produto. Sem contar o cheiro. Gente, eu já espremi isso aqui com dente. Hum, agora eu vou cortar pra raspar. Porque esse aqui, gente, minha pele também bebe. Maravilhoso. Gente, o que que é isso, gente? Isso aqui é ouro no potinho. Pra minha pele, tá? Ele é maravilhoso. Tá falando que é uma emoção. Tá em francês, gente. Isso aqui foi uma amostra que eu ganhei na Sephora uma vez. Há um tempo. E desde lá pra cá eu tenho economizado, gente, cada gota desse produto aqui usando só em ocasiões especiais. A minha pele fica uma seda, gente, com esse produto aqui. Eu queria comprar potão, mas eu já vi no site que ele só vende 60 ml, né? Esse aqui é de 20, mas só vende 60 ml. Então eu vou comprar dois. Vou ter que comprar dois quando eu for pra guardar, pra durar um pouquinho a mais, né, gente? Ele acho que é de limão, gente. Que é limão siciliano, sabe? Ele tem um cheiro cítrico maravilhoso, gente. Isso aqui no verão. Nossa, é um bálsamo no verão pra passar na pele, assim. Minha pele que é oleosa, ele controla muito esse hidratante, o brilho da minha pele. Eu amei esse produto, meus amores. O próximo, gente, foi o Cicaplast Miniatura, tá? Esse é um pequenininho de 7,5 ml que eu usei, né, pra passar na boca, né? Que eu uso muito coisa na boca pra dormir, eu sou viciada. O próximo foi esse aqui, né? O Bepantol, que eu sou viciada. Então, eu intercalo os dois, os dois são maravilhosos. Esse aqui eu usava mais durante o dia e esse aqui eu uso mais à noite. Acabou também. Eu amo esse Bepantol. E o próximo, gente, que eu vim mostrar aqui pra vocês, gente, é uma coisa íntima. Mas eu vou mostrar que é, meus amores, barbeador. Esse aqui da Vênus. Ele é assim, gente, ó. Eu tenho várias cabecinhas, né, que eu compro. Então, eu só troco isso aqui. Eu tenho dois negócios desse e eu vou sempre trocando isso aqui. Então, assim, eu já acabei com vários, tá, gente? Mas eu guardei só dois pra tá mostrando pra vocês aqui. Ó. Então, eu vou tá jogando fora. Quando acaba o sabãozinho que vem aqui, ó. Aqui ainda tem um pouquinho do sabão. Mas aqui de cima já acabou. Aí eu jogo fora, tá? Acabei com essas três cabecinhas. Agora eu vou trocar essa aqui também. Quando eu for usar da próxima vez, vou tá jogando fora. Então, eu vou guardar mesmo, gente, só esse cabinho aqui que eu tenho outro. E, gente, foram esses, né, os acabados dos últimos tempos que eu ajuntei aqui pra vocês. Agora eu vou começar a juntar tudo de novo pra fazer outro vídeo pra vocês. Meus amores, espero, gente, que vocês tenham gostado, tá? Desculpa aí, gente, a empolgação. A pessoa falou muito rápido porque tem muita coisa, né? Então, eu falei um pouquinho rapidinho aí. Vocês me desculpem, tá? Clique aí no joinha, se inscrevam no canal, meus amores. Comentário deixem aqui abaixo que eu vou estar respondendo vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!